Começou! PA e Scooby foram os primeiros a colocar a água, depois Nath e DG. Mais água, mais água, eu preciso. Maranath. Preciso de mais água, preciso de mais água. Se é filme, série tem no Globoplay. P.A. e Scooby acelerando. Estamos atrás, Scooby! Estamos atrás! Acelera, vamos passar! Bora! Vamos virar, vamos virar. Calma, Scooby, mais água. A dupla Anjo é a dupla que tirar a bolinha e apertar o botão. Vamos, Scooby! Estão todos próximos, vai ser na pegada da bolinha. Vamos, Scooby! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! É o último esforço. Vamo! Vamo! Vamo esconder! Vamo! Vamo esconder! É mais pra ela! Ganhamos! 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 É mais pra ela! É mais pra ela! É mais pra ela! Quando o som do paredão toca... Wow, man! Lá, 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 lá! C'mon! Check it out! Uh, uh! La, lá, 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 lá! Wow, man! É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. E sei lá, na verdade, não foi o fato de você ter puxado ele. Foi o fato de depois, em momento algum, você chegou pra mim e falou, porra, mano. Não, eu, na real... Ele queria ter te puxado e tal. Não, não, na real eu iria fazer isso, só que eu achei que você tinha entendido, assim. Peço desculpa se isso tocou no lugar. Não, não. O moleque não fecha comigo mesmo, mas eu acho que, assim, isso... Se você tem uma dúvida em quanto às coisas que eu fiz e vivi com você aqui, acho que... Não, não, isso não tem dúvida nenhuma, mano. Acho que eu fiquei esperando, assim, tipo, aquela parada, sei lá, aquele abraço, mano, tipo, porra, tamo junto, tá ligado? Porra, mano, ficou triste, tá ligado, de ter... De que? Fala, cara. Tipo, dei mole mesmo, tá ligado? Tipo, mano, não queria ter... Eu queria tua atenção, cara. Abraço. Mano, não queria ter... Mano, nunca, mano, na vida, tipo, tá maluco, você é uma pessoa que, cara... Tá maluco? Desculpa, não tá coxinhando. Tá dando tua atenção. Tamo junto. Sempre. Cara, deixa eu te falar. Eu não quero nunca, mano. Deixa eu te falar coisa. Eu não quero nunca que você duvide do meu amor por você, mano. Eu não duvido nunca. Juro. Eu sempre prezo, mano. Tipo, pelas conversas na vida, tá ligado? Porque é isso, tipo, muito f***. Tipo, um prêmio maior do... Pô, muito melhor do que, tipo, de repente, você ter me escolhido e eu estar lá com você, é a gente ter sentado e conversado aqui, tá ligado? E aí? O que foi? Olá? Não. Mentiroso. Eu não consegui nem mentir. Esse sorriso aí tá vendo 50 dentes aí nessa cara. Tá com 50 dentes, velho. Rolou não, mano? Vê se tá tudo aí. Não rolou, mano. Não dormiu comigo não? Vou te ubicar da cama. Vai tomar banho de short? A gente entra no banho. Tira ele dando banho, pô. Vai tá molhado a bermuda pra lá, vai na minha. Olha aqui. Cara, é muito bom. Sério. Isso tá formado, cara. Não tem explicação, não tem explicação. Minha mãe fica orgulhosa. Então, acabei de começar e pra quem sempre só fala mesmo, eu estou assim. Sete mil anos eu sigo, quem acha que eu não tenho notado? Esse comédia quer vestir o que eu visto. Fala mal de mim, mas quer andar do meu lado. Vai. Ela torta ali, réis de grau, vê se ela tá boa. Parece que eu tô no filme da Disney, entendeu? É que nossa amizade é muito linda, né? É, mano. A vida é como uma onda gigante. Às vezes você tá na crista e às vezes você tá no... Como é que é embaixo ali? Na base. Na base, mano. Irmão, a amizade não pode ser igual o atletismo. Ela não pode ter um início, um meio e um fim. Ela tem que ter um início, um meio e sem fim. Caralho. O vínculo verdadeiro, ele te faz nunca largar a mão da pessoa até o fim, mano. Às vezes passa um filme assim do... Passando ali e p***, que abração.